Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer Se reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória Para os filhos seus Lembrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte virar vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte virar vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai dirá Você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Faz sair a guarda rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Elohim 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 El Shaddai Adoramai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai E Adonai, adore o nome dele Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão